olá pessoal sejam todos muito bem vistos ao canal concluído então a instalação da alavanca fake na carabina Rossi 4,5 1961 eu acabei escurecendo a coronha porque eu acho que ficou mais bonito então tá aí pessoal não é uma alavanca funcional ela é só para então eu acho que ficou legal vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes aí a peça foi feita em alumínio de 10mm é isso aí não tem mais muito mais o que falar e eu achei bacana essa cor da coronha acabei escurecendo ela estava na cor natural mas estava não sei achei muito desmaiado e o visão aqui dos dois lados tava muito evidenciado agora tá mais sutil né acho que ficou mais bonito é isso pessoal bem rapidinho vídeo pequeno curtinho e tem novidades por aí aguardem forte abraço a todos e até o próximo vídeo